A frequência do cobre não tenho deixado de utilizar, como sempre utilizo, porque acontece, eu julgo que a frequência do cobre é a frequência que você precisa dela diariamente, tipo assim como você precisa de água, você precisa de alguns nutrientes como magnésio, enfim, você também precisa do elemento cobre. Então, quando a gente se trata, quando a gente trata de um elemento que a gente precisa do dia a dia, você vai utilizar ele durante a área infinita, isso aí responde muita gente que me perguntou, Thiago, até quando que eu uso a frequência do cobre? Você vai poder utilizar a área infinita, porque enquanto você estiver vivo aqui nessa terra, o seu corpo vai precisar do elemento cobre, entendeu? Então, o que acontece é que primeiro se cria uma estrutura de repetição de 21 dias, e depois dessa estrutura criada, você pode ir alternando um dia de uso direto, outro dia de descanso, ou uma semana de uso direto, ou uma semana de descanso. E, Thiago, por que que então tem que ter esse descanso, eu não posso continuar usando todo dia? O que acontece, gente? Todo elemento, todo elemento, ele tem uma quantidade certa no nosso corpo, tá? Por exemplo, a água que é muito benéfica, né? Se você tomar bastante água, água em excesso, isso ali vai te prejudicar, vai sobrecarregar os jeans, né? Então, é água demais. Então, o cobre é a mesma coisa. O cobre, se você consumir alimentos ricos em cobre, ou consumir um suplemento baseado em cobre, né? E eu estou falando do elemento físico, para que vocês traçam um paralelo também com a frequência, provavelmente dito. Você vai ver, na literatura científica, que o excesso de cobre pode causar alguns distúrbios comportamentais, tá? Então, é bom você suprir a sua necessidade de cobre, com a frequência do cobre, e dar um tempo de descanso. Para mim, funciona super bem eu fazer um dia sim, um dia não. E eu costumo utilizar a frequência do cobre em momentos assim, como é que eu posso dizer? Momentos do meu dia a dia, cotidiano. Por exemplo, eu saí hoje para poder ir na lotérica e efetuar um pagamento. Aí estava lá a fila grande. Durante a fila eu coloquei a frequência do cobre e fiquei ali. É bom que você não fica estressado por estar na fila, você não se envolve com aquele ambiente, um monte de gente estressada reclamando, aquele tumulto só. Você é como se estivesse externo. Porque assim como eu fiz no experimento aqui no canal, há um tempo atrás, a frequência do cobre tem a capacidade de poder bloquear, né? Muita gente que utilizou sentiu esse efeito propriamente dito. Se você sair às ruas com o fone de ouvido do frequência do cobre, você vai ver que parece que você está fora daquele ambiente, né? Parece que você colocou um domo de vidro para se proteger contra aquelas frequências negativas de fora. Porque a gente é bombardeado de frequências, né? Não só frequências no sentido do bem e do mal, né? Mas frequências físicas, como de Wi-Fi, dentes de serra, de televisão, de ondas de rádio e tal. E isso tudo o teu cérebro está processando esse tipo de informação. Então quando você usa uma frequência que bloqueia, você fica livre, você fica puro desse tipo de coisa. Então eu utilizo quando eu faço tipo isso, quando eu fui pagar, eu utilizo às vezes quando eu vou estudar, tá? Às vezes quando eu vou ler um livro, eu coloco a frequência do cobre e vou ler. Quando tem que fazer algum evento, tipo limpar alguma coisa, lavar alguma coisa, tá? É uma ótima oportunidade para você poder usar a frequência do cobre. E um adendo aqui, eu vou continuar a respeito, mas eu quero só dar um recado aqui. É a vocês que acompanham o meu canal. Eu acho bacana dar esse recado aqui, até porque o vídeo vai ficar aqui e provavelmente outras pessoas devam assistir isso que eu estou colocando. Quem começou, pelo menos pelas minhas pesquisas no YouTube aqui no Brasil, a respeito da frequência... Deixa eu ser bem específico, né? Quem começou a falar e a postar vídeos a respeito da frequência do cobre aqui no Brasil, no YouTube, pelas minhas pesquisas, fui eu. Não teve nenhuma outra pessoa que iniciou isso, porque eu já tinha esse conhecimento há muito tempo, né? Todos vocês sabem, como eu falei lá, já tem seis anos de estudo na área médica. E vocês sabem que eu até criei um canal, o Baduno Modular, né? O link eu já deixei até aqui embaixo para vocês poderem se inscrever, tá? Onde eu vou falar só sobre saúde. Eu coloquei até um vídeo recentemente, mas vou dar andamento, já estou recebendo pedidos a respeito de falar de determinados assuntos. Eu peço apenas que o pessoal que pede para poder falar sobre tema, né, Thiago? Fala sobre psoríase, fala sobre câncer, câncer disso. Fala sobre diabetes, hipertensão. Enfim, que mande para o e-mail do canal, né, canal ThiagoLinux, é, arroba gmail.com, manda o e-mail com o tema, que eu vou gravar um vídeo falando a respeito do assunto. Então, quando eu comecei, quando eu comecei a falar da frequência do cobre, eu já tinha esse conhecimento há muito, já há muito tempo. E eu falei, pô, eu vou compartilhar isso com o pessoal. E como a frequência do cobre foi um sucesso, né, porque eu tive, nossa, muitos retornos das BNS, né, foi muito grande, as pessoas me procurando, as pessoas agradecendo, nossa, Thiago, me ajudou muito e tal. Outras pessoas se detiveram da boa vontade, né, porque, na verdade, gente, eu nunca revelei, eu nunca falei para vocês que essa frequência veio para mim de graça, tá, e nunca falei nem quanto custou, enfim. Essa frequência, como eu falei, não fui eu que desenvolvi, tá, diferente, porque a frequência do cobre, gente, quem desenvolve a frequência do cobre é a natureza, a natureza que fornece, basta apenas você extrair, tá. Eu até mostrei como é que faz para poder fazer extração, tem vídeo no meu canal lá, falando como é que faz a extração da frequência. da representação harmônica, da representação harmônica do elemento cobre. Então, quem começou a respeito desse assunto, fui eu e tal, e tem gente que se aproveitou e pegou, postou no canal, aí eu fui lá, solicitei a remoção, porque eu acho que não é bacana você se aproveitar do trabalho de uma outra pessoa, que é um trabalho meu para poder divulgar ao vivo sem pedir minha permissão, enfim, então tiveram esse tipo de pessoas. E recentemente teve pessoas que até copiaram a minha arte, né, que eu escrevi lá a frequência do cobre, copiaram a minha arte e colocou uma outra frequência que eu nem sei do que é, uma totalmente diferente, e acabou que aquelas pessoas que compõem esse canal, é, é, agradeceram pela pessoa ter disponibilidade de graça, aí eu fico pensando, caramba, como é que a pessoa dessa pode querer prosperidade? Eu não entendo que a prosperidade vem através da roda da fortuna. Um dia eu vou falar a respeito disso, como funciona a questão de prosperidade no universo, tá. O universo trabalha com troca, tudo você semeia para você conquistar, mas enfim, um dia eu vou falar a respeito disso. Então algum tipo de pessoa, com esse tipo de pensamento, nunca vai conseguir a prosperidade, quando eu digo, não é só financeiro não, tá, eu digo em todos os sentidos, né, ser uma pessoa próxima. Mas o, aí o autor do canal ainda me criticou, ah, ao contrário de pessoas que, que, que pedem doação, né, tô disponibilizando de graça e tal, e também escreveu lá, inventou um monte de coisa, falou que a frequência do cobre faz isso, faz aquilo, eu não invento nada, gente, ou eu leio ou eu testo, tudo que eu falo, ou eu li em algum lugar a respeito com o embasamento científico, ou então eu vivenciei aquilo. Se eu não vivenciei aquilo, eu não vou falar, entendeu? Por exemplo, ah, Tiago, a frequência do, 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 do cobre é bom para diabetes? Não sei, não tem nenhum estudo a respeito e nunca testei ninguém, não vou inventar isso. Então, é, infelizmente tem gente que não tem esse compromisso, né, com a saúde, compromisso com a verdade, né, e, e, enfim, e aí acabou que eu pareci como se eu tivesse copiado, né, mas as datas estão bem diferentes, né, dá para ver quem foi o primeiro fui eu. Aí eu queria só dar esse recado, gente, porque provavelmente outras pessoas vão colocar outras frequências que não tem nada a ver com a minha, porque a minha não vai poder colocar, porque eu vou lá e vou solicitar o YouTube para remover, mas deve fazer outras, né, sem compromisso com a verdade e enganar, e cuidado para não ser enganado. Eu já falei qual é a faixa de frequência para vocês do cobre, então você pode pegar para um simples testador de frequência e ver se aquilo é verdade ou não. Mas, enfim, eu queria só abrir um aspas absurdo, né, imenso, e o pessoal até me, até fala comigo, ah, Tiago, você divaga um pouquinho e tal. Gente, eu sou assim, não tem jeito, tá, é, 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 é muita informação para passar e tal, mas eu sei, se vocês vão perceber, eu sempre volto no, no, no assunto, me desculpa, mas é, eu sou assim mesmo. Mas, enfim, aí voltando para a questão da, da, da dica, da, da frequência, a primeira dica que eu já passei para vocês é o seguinte, tenta utilizar nesse tipo de momento, ainda mais momentos que você talvez possa estar passando, possa fazer algo relativamente quente, chato, entendeu, uma fila de banco, limpar alguma coisa que vai tomar muito tempo, organizar alguma coisa, vai passar muitas horas ali, a gente tem que aproveitar uma viagem, a gente tem que aproveitar e otimizar o nosso tempo, tá, se é uma coisa que eu aprendi, eu não deixo nenhum meu, nenhum minuto do meu tempo vago, entendeu, por exemplo, para você ter uma ideia, até na hora que eu vou tomar banho, eu deixo uma frequência lá, enquanto eu estou tomando banho, ou uma palestra, eu tô aprendendo, tô ouvindo, ah, Thiago, mas eu não tô ouvindo direito, pode ter certeza, alguma coisa você vai absorver de informação, entendeu, então aprenda a utilizar os termos momentos vago para poder evoluir, entendeu, tipo, ah, hoje eu vou ter que ir lá enfrentar aquela fila, vou ter que gastar mó, mó de tempo, agora você vai pensar, pô, legal, eu vou perder mó tempão lá, mas eu vou, vai ter uma ótima oportunidade de aprendizado, ou vou botar a frequência do cobre, que vai me deixar num estado legal, bacana, tá, que vai me trazer as benefícios, ou eu vou colocar uma palestra, algo do tipo, então eu sou muito assim, eu fico o tempo todo, o dia todo, colhendo informação no meu dia a dia, até quando eu tô trabalhando, quando eu tô lá no alto da escada e tal, já mostrei o serviço que eu faço e tal, tô trabalhando, eu tô sempre com fone de ouvido, e não tá tocando música, você pode ter certeza, ou é a frequência do cobra, ou é uma palestra, ou um audiolivro, né, que eu pego o livro, transforma em áudio, tem um aplicativo que você usa pra poder ler, aí eu uso o aplicativo, o aplicativo vai lendo, vai falando pra mim, eu vou, o livro do arquétipo, por exemplo, eu fiz isso, eu peguei do, ai, me esqueci o nome do autor, o livro do arquétipo mais conhecido, é, o Jung, né, o livro do Jung foi assim, eu peguei, que eu até falei sobre o arquétipo, eu peguei, coloquei o aplicativo pra ler, fui fone de ouvido, fui fazendo as coisas do meu serviço, e fui, e fui prestando atenção no que, no que tava, aliás, gente, uma coisa bacana é você desenvolver, você tá fazendo um negócio aqui, mas tua atenção tá lá, isso é bacana, até um treinamento cerebral, pode ser meio difícil naquele momento, mas se você treinar, tu vai ver que daqui a pouco você vai tá fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, e prestando atenção, as mulheres tem mais facilidade pra isso, por uma questão de natureza mesmo, tá, mas, não que nós homens também não podemos desenvolver, tá, tudo é treinamento, com o tempo você vai, 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 vai conseguindo, então essa é a primeira dica que eu tenho pra passar pra, pra vocês, deixa eu ver o chat aqui, o que vocês estão falando, pra poder, ver se tem alguma dúvida aqui. Minha casa, Lumena, deixa eu ver aqui, que a gente quer muita mensagem aqui, tá, o que pode causar o excesso de cobre, é, o excesso de cobre pode causar um pequena, pequena mudança no comportamento relacionado a, a estresse, você pode ficar um pouquinho estressado, mas não é qualquer pessoa não, tá, por exemplo, eu, eu tenho isso, se eu usar muito a frequência do cobre, tipo assim, usei hoje, quinta-feira, às sexta, sábado, domingo, vai ter um momento que meio que eu vou ficar, vou ficar estressado, por isso que eu dou um intervalo de um dia sim, um dia não, aí esse problema tá sanado, então no cobre, tá, é, é, de acordo com os estudos que eu li, né, é, o máximo que ele pode causar é essa questão mesmo de, 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 é, é, de um pequeno, pequeno desordem emocional, um pequeno estresse, mas é algo passageiro, e outra coisa, ah, Thiago, então, enquanto eu sei a quantidade de cobre que pra eu poder fazer uso e tal, bom, você vai ter que ir testando, e tem outras coisas, tem momentos, ao, é, durante o dia, durante o seu dia a dia, que você depende mais de cobre, por exemplo, se você tiver uma febre, nessa febre, teu corpo vai demandar mais cobre, aliás, o cobre é excelente durante a febre, pra, pra ajudar, é, ser um anticonvulsivante, né, enfim, e se você tá estressado, no momento do seu estresse, você também demanda mais cobre também, tá, então, isso respondendo a, a pergunta da, da Lumena. Minha casa mudou totalmente, sim, é bem, é bem legal você utilizar no, no, no ambiente, a frequência do cobre bloqueia, né, é um ótimo protetor, você sente até o ambiente mais leve, sente como se você tivesse protegido. Eu uso, eu tenho uma, eu tenho uma, vou mostrar pra vocês, eu tenho uma caixinha de som, ó, não sei se dá pra vocês verem, aqui, meu retorno aqui tá com um pequeno delay, aí, não tem como eu ver agora, eu tenho uma pequena caixinha de som, ó, coisa simples, eu coloco aqui a, a frequência do cobre, e vou, e vou ouvindo, muito bom, eu deixo no ambiente, né, vou tá fazendo as coisas, faço as coisas e fico deixando, e, deixo a frequência do cobre tocando, muito bom mesmo. Meu Zé Matheus, boa noite, massa beira interessante, eu não sabia o poder do cobre, sim, massa, tem uma playlist, tá, eu acho que eu não coloquei aqui na descrição, mas tem uma playlist no meu canal, que eu tenho, perdi as contas, eu acho que eu tenho 10 ou 16, deve ser mais ou menos isso, uns 15, 16 vídeos a respeito de frequência do cobre, se você quiser mais informações, você pode ler. E uma coisa que é bem repetida, já aproveitando a tua pergunta aqui, que achou interessante sobre o cobre, o cobre, ele é responsável pela produção de interferon, tá, interferon faz parte do grupo do sistema imune adquirido, tá, então fortalece o sistema imunológico também, quem, vou aproveitar só uma pausa aqui enquanto eu tô aí nos comentários, quem quiser, é, conhecer o meu trabalho a respeito de saúde, eu criei um canal há pouco tempo, chama-se Baduno Modular, o link tá aqui embaixo na descrição, já coloquei um vídeo lá a respeito de hipertensão, tá, mas é só contando um pouquinho da minha história, ainda não entrei no tema propriamente dito, teve uma live recentemente, aliás, eu coloquei até uma edição hoje, é, onde pessoas fizeram, várias pessoas fizeram pergunta, e eu fui respondendo a respeito da, da, da parte de saúde, então se você nunca ouviu falar, nunca ouviu eu falar a respeito desse assunto, corre aqui no meu canal e se inscreve no outro lá, pra você poder ver o, o, a live passada, né, onde eu falo a respeito desse, desse assunto, pra você conhecer, e se inscreve lá, porque tudo relacionado à saúde não vai ser postado nesse canal, vai ser postado no outro canal, tá bom? Luminando assim, já fiz até a busca de você, Thiago, foi o primeiro a postar, sim, fui eu mesmo, é, só que algumas pessoas, talvez por falta de conhecimento, né, eu tô, tô sendo passado como, como se eu tivesse copiado de alguém, mas enfim, é, é, uma coisa que eu tenho a falar é o seguinte, é, eu já tô até bem, bem calejado e tal, eu recebo muita crítica, né, que a gente fala muito, muita pedra, né, mas tem dois pontos com relação a isso, que é o seguinte, ninguém joga pedra em pipa que tá no chão, né, só em pipa que tá no alto, e a outra questão é o seguinte, que, que muitas pessoas que criticam, aí eu fico perguntando, eu fico me perguntando, pô, o que que essa pessoa tá fazendo pra poder ajudar ao seu próximo, o que que ela tá fazendo pra poder melhorar a humanidade, melhorar, é, 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 as pessoas, porque, tipo, tem 16 pessoas me assistindo, algumas pessoas me assistem, quantas pessoas já não se beneficiaram com esse, com esse, com esse meu trabalho, se eu não tivesse feito nada, tivesse vivendo a minha vida normal, essas pessoas todas que hoje eu tenho um contato mais próximo, não teria sua vida no mínimo melhorada, então eu já me sinto muito satisfeito por poder melhorar a vida de alguma, de algumas pessoas, é uma história bem, bem conhecida, né, que é de um, de um, certa vez uma pessoa tava andando na, na, na areia, e de longe, de longe naquele sal, naquele sal quente, né, onde dá até pra ver aquele, aquele, aquele vapor, né, muito quente, aquele chão quente, né, e aí, ele tava andando na areia, e, quando ainda tava longe ainda, ele viu uma pessoa que parecia como se estivesse dançando na areia, tá, é, conforme ele foi andando, foi chegando mais próximo, ele viu que aquela pessoa não tava dançando, na verdade, ela tava pegando, tinha várias estrelas no mar, ao redor do, do, daquela praia, né, que tava pegando o sol, e ele tava pegando as estrelas e jogando no mar, aí esse rapaz chegou, né, foi até ele, chegou próximo, e perguntou, é, é, o que você tá fazendo? Ah, essas estrelas do mar estão aqui no chão, o sol tá quente, elas vão morrer desidratadas, aí, aí ele falou, pô, você, eu não tô te entendendo, você tá doido? Existem milhares e centenas de estrelas do, 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 do mar, você acha que você pegando, jogando elas, no, 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 no mar, você vai fazer alguma diferença? Aí esse cara pegou, olhou pra ele, pegou uma estrela do mar, e jogou de volta ao mar, e falou assim, pra essa, eu fiz a diferença, então a minha ideia é justamente essa, da, da, da história que eu contei, se eu pelo menos fizer a diferença na vida de uma, duas pessoas, já tá valendo, que já cumpriu o meu objetivo, entendeu? Foi me dado, é, é, foi me dado essa dádiva pra mim, muito conhecimento através dos problemas que eu, que eu enfrentei, tá? E não acha que é simples você pegar aqui, e dedicar esse tempo, ligar aqui a câmera, tá? Falar aqui ao público, tá? Isso pra mim não é, não é, não é, não é fácil, mas quando eu vejo a causa, isso aí que me dá o ânimo e a força pra poder fazer o vídeo, né? Falei, acabei falando demais, mas enfim. Eu te avisei, satã, satã, até tua voz, é, já copiaram até minha voz, do menos, pra você ter uma ideia. Foi você que me falou, é, foi você, agora eu lembrei, foi você que me mostrou isso. não é reclamando, mas só não gostei muito do som, da frequência do dia, um tom constante, tem que ouvir bem baixinho, mas noturno é bem agradável, é, é verdade, Luciano, até fiz, por isso que eu fiz a noturna também, tá? A frequência do dia, realmente, ela, ela é um pouquinho agressiva, mas se você persistir, persistir, o, 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 o Luciano, você vai ver que vai melhorar essa questão, tá bom? Pra mim, no início, também não foi agradável, não, tá? Vou te confessar que também eu compartilho da mesma, da mesma, é, do mesmo sentimento, da mesma sensação, né? Mas isso foi lá no início, hoje eu não sinto, hoje eu até gosto, tá? É bem agradável hoje pra mim, pode ser que isso aconteça com você também. É a porquê do dia puro, é isso mesmo, Zé Matheus, isso mesmo. A outra de noite, ela tá diluída em ondas alfa pra poder amenizar um pouquinho. Aliás, gente, do, do estudo, do estudo que eu peguei, dizem que a frequência real mesmo do cobre, o ser humano não aguenta. A frequência do cobre mesmo, a real mesmo, o ser humano não aguenta. Foi feito, a onda eletromagnética do cobre, o ser humano não tem a capacidade de aguentar, é muito alta mesmo. Foi feito uma, uma harmônica do cobre pra que a gente pudesse ouvir, tá? E aí, entrando no campo dogmático, e aí eu me reservo o direito de, de poder usar propriamente o meu trabalho intelectual, de raciocínio, de conjecturar, O seguinte, eu fico pensando assim, se a gente foi feito a imagem semelhante de Deus, e quando a gente nasce, a gente, a gente, a gente nasce, é, muito antes de ser, ter recebido a, esse contato negativo de pessoas e tal, A gente nasce puro, eu acredito que nós também, parte de nós, somos pequenas centelhas, tá? Do divino, do todo, e acredito que o todo, a sua frequência do todo, seja a frequência do cobre. E como a gente faz parte, nós também temos essa frequência do cobre puro. Talvez seja por isso que a gente não aguente, que é uma elevação de frequência muito alta, é uma vibração no estado muito alto mesmo, tá bom? Preciso fazer minha carta. É o, 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 o José Matheus, você pode perceber a respeito da carta, que é o, que é o seguinte, A dificuldade de escrever a carta, e eu falo isso não com uma pessoa que tem facilidade em ter escrito a carta também, entendeu? Eu falo isso de, de, sofrendo da mesma situação. A dificuldade de escrever a carta e de direcionar um norte pra onde você vai seguir, mostra que você ainda tem que limpar algumas coisas na área da sua vida. Por exemplo, quando a gente fala, vou dar o exemplo de dinheiro, mas pode ser vários outros campos da nossa vida. Quando a gente fala assim, ah, você gostaria de ganhar 500 mil? Ah, gostaria. Mas se a gente botar a carta assim, ah, vou botar a meta de 500 mil, ah, beleza, o que eu vou fazer agora? Qual a estratégia que eu vou fazer pra botar 500 mil? Tu vai parar assim, vai ter uma hora, pô, será que é isso mesmo que eu quero? E quando eu tiver, eu vou fazer isso, será que vai ser agradável? Aí você já vê algumas dificuldades que tá lá no seu subconsciente. Por isso que a carta é uma técnica muito estratégica. Eu não coloquei essa técnica à toa. Tá, tem vários benefícios ali junto com a frequência do cobre. Por quê? O cobre vai tá te bloqueando sobre as frequências externas. A carta vai te dar um norte por onde você foca. Lembre-se que a realidade é de acordo com o que a gente pensa. De acordo com o nosso pensamento. E quando você tenta direcionar o norte e você não encontra o norte ao certo, você fica procrastinando a escrita, você vê que tem algo ainda que precisa ser limpo. Isso te permite até ter uma consciência melhor de si mesmo. Então essa técnica que eu coloquei lá da carta não foi à toa. Não é uma coisa assim, ah, vou escrever a maior coisa simples. É algo muito mais profundo do que você possa imaginar. Tá bom? Estou usando a frequência há mais de 15 dias. Não fiz a carta ainda. Ah, é. Falou agora. Assim que eu faço. Alumena, legal. Vou assistir seus vídeos. A Márcia falou. José Mateus, 13, feliz. 16 vídeos top. Ah, 16. Eu nem lembrava mais. Obrigado, José. Muito obrigado mesmo. É, Alumena Coelho. Agora já era. Tu tem seguidores apaixonados. Pô, muito obrigado, Alumena. Muito obrigado mesmo. Eu sei. Eu sei que, assim, fazendo uma autocrítica, né, a mim mesmo, eu fico vendo que eu tenho dificuldade em poder falar com a câmera ligada. Quem me conhece pessoalmente, a Marilza, é porque eu também dou aula na parte da minha empresa. Não tem nada a ver com isso aqui que eu falo. Então, eu estou acostumado a lidar com muita gente. Então, muita gente pode pensar que eu sou envergonhado, tenho dificuldade de falar em público. Mas não. Então, eu sentar no auditório com 20, 50 pessoas, como eu já fiz, caramba, vai ver outro desenvolvimento, é outro Tiago. Mas eu não sei o que acontece. É ligar a câmera aqui que eu fico um pouco travado, entendeu? Eu não consigo me desenvolver. Aí engaja um pouquinho e tal. Tem tanta coisa pra falar, mas eu acabo... O desenvolvimento cai um pouquinho. Mesmo assim, eu enfrento todas essas limitações pra tentar passar uma mensagem bacana pra vocês. Tá bom? Então, é uma limitação. Estou tentando melhorar, estou me esforçando, tá? Mas é... Às vezes também não... A minha... O meu sistema aqui é um pouquinho precário. A câmera não é... Não é lá essas coisas. É... É... Edição também. Eu não tenho muito tempo pra poder ficar editando. Não entendo também tanto de edição assim. Mas enfim... Mas vocês podem ter certeza que eu vou fazer o melhor pra poder melhorar. Outro problemazinho que eu tenho também é que às vezes eu raciocino tão rápido Que a minha dicção, né? Fica um pouco prejudicada. Eu como palavras... Mas enfim... É... Eu acho que o que importa é o que está aqui dentro. Que é a boa vontade de passar uma informação bacana. Beleza? Então, assim... Ter pessoas que gostem do meu trabalho, que estão acompanhando... Gente, isso aí me dá uma felicidade. Isso é que motiva a gente vir aqui, ligar a câmera, gastar esse tempo, estudar, buscar... Pra passar o conhecimento pra vocês. Eu fico muito feliz mesmo. De coração. Ok... Vai lidando. Boa noite. Thiago, você tem livro do Hélio Couto que posso baixar ou não pode? É, eu tenho... Eu tenho... Quem fez... Quem fez... Eu estou dando só como atítulo de exemplo, tá? O Luciano. Não estou condicionando uma coisa a outra, não. Porque o pessoal que fez a doação lá... De 50 reais... Que é a dos meus livros... Mais outras frequências... Tem alguns livros lá, sim. Se eu não tiver equivocado, tá? Mas, enfim... Independente de doação ou não... Eu posso ver aqui... Se eu... Na minha biblioteca... Livro do professor Hélio Couto... E posto lá no grupo lá... Ou posto, tá? Só me lembro a respeito disso, tá? Eu acho que eu tenho alguns livros, sim. Mas é... É... E quando alguém precisa de algum livro... O pessoal tem o costume de pedir... Pô... O pessoal tem o livro a respeito daquele assunto... Aí o pessoal vai lá... Quem tem, vai lá e posta. Então, tá bem bacana o grupo com relação a isso. Então, Luciano... Depois você pode até mesmo jogar lá no nosso grupo... Falar assim... O pessoal que tem a lista de livros do professor Hélio... O pessoal vai postar lá... Pode ter certeza... O pessoal tá bem bacana... Tá bom? E até mesmo a Lumena também... Colaborou bastante, né? O Lumena... A Lumena também... Tá arrebentando lá no grupo lá... Eu agradeço muito a ela pra poder ter... Tá me ajudando... Tá bom? Vários... É... É... Tem postado vários livros... Até mesmo eu peguei alguns livros pra poder estudar... E isso... Isso é uma coisa que eu mais gostei do grupo... Foi isso... Essa troca de informação... Essa troca de informação... Então, com certeza... Eu tenho alguns livros... Mas, com certeza... Tem pessoas que tem até mais livros do que eu... Tá? Deixa eu ver... Acho que tá com um pequeno delay aqui a live... Mas, enfim... Aí, vocês vão deixando aqui no comentário... Aí, eu... Voltando ao... O tema... Né? Do vídeo... Eu falei sobre a primeira dica, né? A respeito da... 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 Da frequência do cobre... Que é você utilizar em momentos... Aliás, a frequência do cobre... Né? Eu tô dando um exemplo aqui... Eu tô falando da frequência do cobre... Mas... Isso aí serve pra qualquer outra frequência que você for utilizar... Resolvados a especularidade de cada frequência... Tá? E eu... O que que eu vou fazer? Eu... Independente... Eu... Eu tenho a questão da frequência... Do cobre... Eu condicionei a uma doação... E condicionei também a frequência do oxigênio... Que é uma doação... Uma doação até mais barata... No valor de 10 reais... Mas fora isso... Eu tenho colocado... Vocês têm observado... E vão vir outros... Frequências gratuitas... No... 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 No YouTube... Tá bom? Então eu montei uma frequência bem bacana... A respeito do... Pra pessoas inseguras... Tá? Aqui o pessoal gostou bastante... O som muito agradável... É... É... Eu mesmo utilizei também... Tive uma catarseia muito forte... Chorei bastante a respeito daquela frequência... E coloquei uma outra aqui a respeito do sono... Liberação de metal... Melatonina... Ótimo pra você... Colocar no seu ambiente... No momento que você for dormir... Ou até próximo da sua cama mesmo... Tá? Excelente pra você... Você bota lá... Dorme com a luz toda escura... Toda... Não deixa nenhuma luz acesa... Né? Cês sabem, né? Dormir... Cê deve dormir em... Em escuridão total... Pra que a luz... Não... Não bloqueie a produção de melatonina... Pelo seu cérebro... Aliás... Pela sua... P... 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 E a... A... É... O teste legal... Pra você saber... A claridade... Se tá boa ou ruim... Você vai pegar a palma da sua mão... E vai colocar aqui próximo ao seu rosto... Se você ainda estiver vendo... A sua mão... É porque... A escuridão não tá boa... Tá? Agora... Agora se você não vê... É porque a escuridão tá... Tá bacana... Aí você pode colocar em conjunto... Pessoas que tem dificuldade de dormir... Até... Ah Tiago... Eu não tenho dificuldade de dormir... Eu aconselho vocês a utilizarem também... Porque a melatonina... É um hormônio do rei... Da juventude... Tá... É... É... Rejuvenescimento... E ela também... É também um potente antioxidante... Quer dizer... Combate o jade carlivre também... E melhora o seu sistema imunológico... Pra você ter uma ideia... Uma criança que tem... Criança pequena... E tem problema de otite... Outras... Gripe... Enfim... Outras mazelas... Muitas crianças... Foi feito vários estudos a respeito disso... Só o fato de colocar em luz escura... Agora aquela criança produz melatonina... O seu sistema imunológico aumenta... E a criança não tem mais esse tipo de problema... Na grande maioria das vezes... O otite... Entre outras inflamações... Outras... Ou intempéries... Tá... Em alguns casos... É simplesmente porque a mãe... Tá deixando a criança dormir de luz acesa... Ah Tiago... Mas a criança pequena tem que tomar conta... Eu sempre entendo dessas dificuldades... Eu só tô... Te mostrando o estudo... E a importância da... 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 Da melatonina... Tá... Então... Outras frequências virão também... Eu vou colocar outras aí... É... Gratuitos... Já estão sendo produzidos... É... Provavelmente... É... Provavelmente esses dias aí... Vai vir mais uma... E pessoal que estiver aqui no canal... Tiago Linux... Canal Tiago Linux aqui... Tá todo vapor... Assim como o outro também... De saúde também... Vai a todo vapor... Vai vir várias frequências bacanas... Mais informação... Vou tá falando... Continuando falando sobre mecânica quântica... Ressonância... O outro eu vou... Falar só sobre saúde também... Vai ser bem bacana... Tá... Quem tiver tema... Só dando um recado aqui... É... Eu criei o meu canal... Só sobre saúde... Só vou falar sobre saúde... Quem tiver tema... Tiago... Fala a respeito disso... Fala a respeito daquilo... Tá... Manda um e-mail pro canal... Tiago Linux... Arroba... Se eu não me engano... Acho que eu deixei o e-mail aqui na descrição... Mas se não tiver... Tem o meu contato... O meu... O meu... O grupo aqui do WhatsApp... Também... Aqui tá na descrição... Tá... Manda o e-mail pra lá... E aí... É... Certamente... Vou... Na medida do possível... Vou fazer um vídeo a respeito daquele determinado assunto... Tá bom... Ah... E a outra dica... É o seguinte... Muita gente me pergunta... Ah... Tiago... Mas eu sou ressonante do professor L... Tem algum problema... Utilizar a frequência do cobre... Ou a frequência do oxigênio... Enfim... A... A... A frequência do cobre... Assim como a frequência do oxigênio... Tá... Elas tem um método de atuação... Um pouco diferente... Do professor L... Tá... A atuação da frequência do cobre... É através da ressonância... Quando eu falo ressonância... Eu falo do ressonância... Do aspecto físico da coisa... Quando eu digo físico... Do aspecto da... Da física clássica... Tá... Um objeto é igual ao outro... Então ele entra em... Em vibração... O trabalho do professor L... De ressonância... É algo muito mais acima... E algo... E algo que tem um efeito... Bem diferente da frequência do cobre... Então não é impeditivo... Não tem nada que impeça o uso de um... Ou outro... Entendeu... Então você pode utilizar pelo contrário... Vai até potencializar... O... O... Os efeitos... E a frequência do oxigênio... A dica que eu quero passar... A respeito da frequência do oxigênio... É que... Ele é um pouco diferente da do cobre... Porque a do cobre... Você... Diariamente... Você está precisando... E tal... Tem todos os efeitos... Que eu já falei aqui... Mas o oxigênio... Seria mais... Para algo específico... Né... Ah... Tiago... Eu quero para estudar... Eu quero para melhorar... Melhorar a minha respiração... Tá... É... Para... É... Melhorar o meu estado de saúde em geral... Aí você utiliza... A frequência do oxigênio... Eu... Eu senti... Outras pessoas que fizeram uso... Já estão me relatando... Pessoas até próximas... Que quando você começa a escutar... A frequência do oxigênio... Você sente como se estivesse aumentando... O fluxo de ar aqui... Você sente como se estivesse... Respirando melhor... Né... E a gente sabe... Que quanto maior a quantidade de oxigênio... Melhor o teu raciocínio... É... 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 O oxigênio... Para as células cancerígenas... É veneno... Tá... As células cancerígenas... Elas morrem... Por oxigênio... Elas não resistem... Os agentes patogênicos... Também não resistem... A alta quantidade de oxigênio... Você melhora... A sua casa de força... Que é a mitocôndria... Melhora a produção de ATP... Enfim... Traz uma série de... 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 De benefício... Tá bom... Eu vou... Eu vou... Eu vou trazer mais... Mais... Mais dica... Perdão... Eu vou trazer mais dica... Só que eu tô vendo aqui... Já pelo horário... Pelo horário que já tá tarde... Talvez a gente faz uma fase 2... Para eu poder continuar com essas dicas... A respeito de frequência... Porque tem muito mais coisa... Para eu poder falar... Como o assunto é muito extenso... Não vou fazer uma live muito grande... Para poder esgotar o assunto... Então a gente vai fazer uma fase 2... Onde eu vou trazer mais dicas... A respeito desse assunto... Tá bom... Só vou ler aqui... Os últimos comentários... Para poder... Encerrar a nossa live aqui... Aqui de hoje... Espero que vocês tenham... É... É... Gostado... Márcia Mirna e Tiago... Fiquei super interessada... Para saber... Mais do seu trabalho... Mas está tarde... Agora eu vou descansar... É... Também vou descansar também... Agora que eu vi o horário... Não tô no grupo não... É... Tá aqui, Luciano... O link... Só tu vê aqui no link da descrição... O Hélio Couto é uma cena espiritual e canalizada... Perfeito, Lumena... Eu pensei isso... Mas acabei não... Não falando... Porque eu respeito muito o trabalho do professor Hélio... Mas é isso mesmo... É... O professor Hélio é um trabalho espiritual... E canalizado... Quem não sabe o que é isso... Sugiro que procure... O site oficial do professor Hélio Couto... Tem lá o caminho das palestras... E procure... Procure se informar... Tá... É... O que melhor é as enxaquicas... Não sei, Lumena... Não sei... Não sei... Eu acredito que sim... Tá... Quando eu digo não sei... É porque eu não vi nenhum estudo... A respeito de oxigênio e enxaquica... Tá... Mas se perguntar... Qual sua opinião... Sim... Porque o oxigênio... Ele atua na mitocôndra... Ele atua na base de qualquer doença... Tá... Como a enxaqueca é uma consequência... De alguma... De alguma coisa que está deficitária... Alguma coisa que está deficiente... Tá... Então certamente a frequência do oxigênio... Vai melhorar sim... Tá bom... De fazer a ressonância... Mandei vários e-mails... Não responderam nunca... É... Luciano... Muita gente tem me perguntado... A respeito do... Do professor Hélio... A respeito disso... Não é só você não... Mas muita gente mesmo... Procurou... A gente até que confundiu... Pensou que eu... Que eu trabalhasse junto com o professor Hélio Couto e tal... Enfim... Eu não faço ideia... Acredito que deve ser pelo volume de pessoas... Porque o... O canal do professor Hélio Couto oficial... Da última vez que eu olhei... Estava com 90 mil... Né... Então imagina a quantidade de gente... Em que não... E muita gente teve melhora... Né... Eu conheço gente que é ressonante... Que mudou a vida totalmente... Tá... É... Não tô fazendo propaganda do professor Hélio... Não... Eu só tô falando a verdade... Que eu escutei isso... E... Acredito que deve ser um volume muito grande de gente... Né... Acredito que seja isso... Né... Só tô aqui... Conjecturando... Fabiana... Gratidão... Tiago... Por me deixar esse trabalho... Beijo... Obrigado Fabiana... No menos eu sei... No menos... Nas crises... O médico receita... É... É verdade... Bom... Então é isso gente... Eu quero agradecer aqui a presença de vocês... Entendeu... Sempre quando eu faço aqui... Eu faço com muito carinho... Eu... Eu espero que tenha... Passado algum conteúdo bacana aqui pra vocês... E... Continuem aí... Acompanhem meu trabalho aqui no canal... Se inscreva no outro canal... Baduno Mundo Lá... Se puder indicar alguma outra pessoa... A respeito... Mande... Eu preciso... Uma coisa que eu acho bem legal... É a interatividade de vocês... Vocês tem dúvidas e tal... Mande pro... Pro meu e-mail... Né... Se for a respeito de saúde... Eu vou colocar o vídeo... Resposta lá no... No canal de saúde... Se for a respeito de ressonância... Pode colocar... Aqui... Não só... Ressonância que eu digo em geral... Né... Vocês já devem ter entendido... Qual é a... O espírito desse canal aqui... Do Thiago Lindo... Pode mandar... Que na medida do possível... Eu vou fazer um vídeo... Né... Eu... Eu sabendo... Né... A respeito do assunto... Eu vou fazer um vídeo... É... É... Respondendo e dando várias dicas aí... Para poder ajudar vocês... Tá bom galera... Então... Muito boa noite aí a todos... E muito obrigado... Mesmo pela presença de vocês... Tá bom... Tchau... 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 Tchau...